E aí, você não corta o cabelo cortei o cabelo olha como é que ficou bonito tem um papel de selfie meu braço tá curto, vou mostrar o cabelo eu dei pra mostrar o cabelo é isso ai novo estilo Tô virando com a trocação da luz pra ficar melhor aqui, isso assim, melhorou. Aí cortei meu cabelo, cortei meu cabelo. Eu tô olhando que eu tô aqui sentado onde a zaca vem comer ração, né? Já vou ficar sentado e indo pro lado. Aí eu cortei meu cabelo. Não ficou aquela coisa linda, né? Mas... Já serve pra espantar barato. E se a câmera fosse em alta definição, vocês iriam ver que a minha sobrancelha aqui abriu uns pelinhos. Eu queria que ela emendasse. Essa sobrancelha pareceu na asa de gaivota. Acho que é gaivota, né? Aquele passarinho. Mas aí pra cá é bem interessante. Ó, eu já mostrei, tá? Não é esmalte, não. É... A martelada. Vou postar todos os dedos, né? Porque... Opa! Tá bom. É, tô olhando aqui o calor. Tem que dar uma olhada pra volta da propriedade pra ver se não tem perigo de fogo. Porque tem o trem... É complicado. Ai, ai... Oi, eu vi da coisa, zaquinha... Na sombra remoendo... Saber que a comida daqui a pouco tá pronta no coxo. cadê, cadê, deixa eu ver ó, tem um boi, cadê, cadê, tá aqui tá bem no meu dedão aquele bezerro, que tem o nome de boi o boi, ó, tá aqui, ó, tá lá comendo tá comendo tá comendo capimzinho pra poder encher o buchinho ai, ai complicado tô olhando essa paisagem vocês podem olhar na imagem assim o que tiver aqui pra trás de mim aqui isso aqui é tudo propriedade enorme, é minha e dos outros, tá a minha mesmo eu só tenho aquela marca aí pra lá já é dos outros, né aí já é do vizinho e se eu virar o celular, a câmera pra lá também é minha e dos outros mas a minha tem ali na BBS, pra lá já é dos outros né é assim, pros quatro lados a pessoa confunde, né você fala, ó, pra cá tudo é meu e dos outros a pessoa acha que é tudo meu se fosse meu, tá bom, mas não é só até na cara, esse dia eu machuquei meu braço eu não tô pondo energia de um braço tá, tem que ver que as árvores lá é meu pra lá é dos outros, né pra lá já é dos outros aí é do vizinho ai, ai camiseta musical é um nome de música aqui, né isso é porque eu adiventei ser música eu fiz aula de bateria tocar bateria eu não sou assim, um baterista igual o do do Roll, 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 Stone não é isso você pra que serve aquela baqueta no teu pauzinho lá você pra que serve aquele pauzinho tem gente que chega e pergunta pra que serve esse pauzinho eu falo pra bater no tambor, né meu filho se você quiser bater com a cabeça também pode só que foi na reclama olha lá, o boi e a vaca passando mas não, o bezerro é o bezerro, não mas é o nome é o boi e a vaca não lembra? o vídeo que eu vi lá atrás então é o boi e a vaca estão lá passando é eu gostei do meu cabelo vou usar esse penteado ó, 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 ó adivinha quem tá chegando é pra vir me perturbar de novo aquele cachorrinho amarelo você sai ele vem atrás vem cá, vem deixa eu ver aqui põe a mão no joelho quem tá aqui? quem tá aqui? quem tá aqui? quem tá aqui? o cachorrinho o cachorrinho tá aqui né, ô ele acha que ele quer virar i-youtuber ele quer virar i-youtuber i-youtuber isso, fica aí se lambendo aí ele tem uma a zoinha a unha dele a zoinha não a unha dele é a zoia, a zoia e a zoia e o ouvido né então a zoinha dele é muito parece ponta de prego ele passa na perna rende, a perna tem ranha parece que é a ponta de prego aquela escovinha de aço de lixar parafuso é a mesma coisa vai pra lá vai perturbar não vai perturbar a vaca vai vai perturbar a vaca ela te dá um eu acho que a vaca gosta de cachorro vamos ter caso ele vem aqui no pasto as aca a gente vai vai lamber ele vai pra lá vai pra lá agora é essa aqui olha quem tá aqui olha lá tá aí na praia dele ela só não pode pegar e vir por trás de mim e o povo tá puxando calcário pra plantar roça essa empresa de calcário passa aqui todo dia não vou falar o nome dela não mas tem do trecho aí os caminhones sabem as carretas brancas as carretas laranjada você pode dizer que sempre eu freio a palavra que se eu falar depressa ninguém vai compreender entendeu aí eu tenho que parar e pensar tem palavra que vai sair por exemplo laranjada eu tenho que parar e pensar falar laranjada senão as pessoas não vão compreender o que eu tô falando entendeu porque eu tenho a palavra eu tenho um jeito muito rápido de falar eu não consigo conversar devagar é do mesmo jeito que eu falei pra vocês que eu fico me mexendo o tempo todo assim eu acompanho meu raciocínio minha palavra às vezes eu penso uma coisa pra responder aí eu acabo respondendo só uma palavra um dia mesmo uma pessoa perguntou pra mim sobre outra pessoa e eu conversando com a pessoa respondendo no whatsapp eu coloquei não era assim não sei aí ficou só não aí depois passou nem sei que pergunta a pessoa fez agora mas a resposta eu ia colocar assim não sei eu coloquei pra ela assim não aí depois ela perguntou de novo ah tá era saúde mesmo eu coloquei no meu cérebro foi não sei mas não cheguei no celular e disse não aí depois ela perguntou pra mim você ligou pra ela falei não mas como é que você sabe porque ela não melhorou eu falei não eu não sei falou não você só mandou não falei não que o não sei ficou no meu cérebro ele não foi pro celular a interface do celular pro dedo pro celular cortou o sinal então aí tem hora que eu tenho que tá tem hora que eu tenho que tá como é que fala eu tenho que tá revisando tudo que eu escrevo porque senão a pessoa vai achar que eu tô sendo grosso ou mais educado que a pessoa não é assim porque apenas é uma questão de não ligar o cérebro vem cá 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 eu conheço as vaquinhas aí que é doida pra aparecer na internet vem cá vem não tem as vaquinhas que é doida pra aparecer na televisão pra ficar famosa então a minha não quer não não quer não tá falando ah tá falando que eu converso rápido aí eu converso rápido eu não gosto de falar devagar eu converso rápido eu escrevo rápido quando eu estudava no colégio a professora ela geralmente fez colégio antigo da década de 90 agora não agora é um quadro branco um vidro que eu escrevo de caneta mas no meu tempo aquela louça aquele quadro negro não era quadro negro era um verde escuro com giz branco aí a professora dividiu o quadro em três partes ela escrevia as três aí por algum motivo eu chegava atrasado ela vai apagar eu falei não professora espera eu copiava a metade do primeiro quadro na hora que dava a professora pode apagar até no parágrafo x ali ela apagava na hora que ela chegava de volta no terceiro quadro eu chegava junto com ela aí teve um dia só pra sacanear eu falei professora eu não posso falar porque tu tá lerdo não tá dando quanta de escrever pro Vanderlei copiar aí eu tenho esse jeito acelerado de falar de conversar mas como a gente vai gravar vídeo vai fazer as coisas às vezes você tem que explicar trabalho fazer alguma coisa assim até mesmo na igreja às vezes eu precisei fazer uma fazer uma palavra lá eu tive que parar respirar fundo estufar o peito em comparar um personagem e falar então veja bem né pessoal porque as coisas assim não pode ficar desse jeito ah mas eu gosto de falar desse jeito mesmo a pessoa tem que acelera acelera mano acelera vamos lá se inscreve no meu canal curte compartilha e fala like né like é em inglês eu falo curte se o celular está escrito curte você curte aquele dedinho positivo é o dedão marca o sininho isso vai fortalecer o canal e vai fazendo a gente dar mais vontade de trabalhar produzir vídeo e tudo mais é isso aí pessoal muito obrigado pelos comentários eu quero fazer um negócio aqui vamos ver se dá certo uma coisa que eu aprendi vamos ver que eu não tenho ai 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 isso não quero enxar não o celular ah você fica pedindo ah com o Wanderlei manda um abraço você faz assim meu abraço não está aparecendo abre o braço todo mundo todos os inscritos no meu canal agora fecha dá três tapinhas um, dois, três é isso recebe o meu abraço a todos vocês meu inscrito do canal não tem como abraçar cada um então a gente faz um abraço virtual existem outras coisas virtual né ah mas vou fazer só o abraço um abraço galera um abraço galera isso é muito importante para o meu canal eu tenho que arrumar a luz própria para eu ficar o tempo todo na luz isso aí opa então o site eu tenho que ver